Música Sou violinista de formação clássica, jazzística e tal Aí quando eu vim pra cá no Brasil pra pesquisar a música brasileira Isso já faz uns 10 anos, cheguei em 2001 Eu descobri depois de pouco tempo, além do choro e do samba Gêneros musicais que eu me apaixonei Eu descobri a música nordestina E com a música nordestina eu descobri o acordeão Não descobri o acordeão, mas o acordeão na música nordestina E o primo do meu instrumento, que é a prima do meu instrumento, que é a rabeca Descobri com músicos do nordeste mesmo, o Luiz Paixão O Nelson da rabeca, o trabalho do mestre Ambrósio e tal E me apaixonei, acabei comprando uma rabeca Nesse caminho também descobri o trabalho do pífano moderno Que é o trabalho do Carlos Malta Que é um flautista, saxofonista e toca pífano E ele juntou de uma forma que eu me inspirei pro meu trabalho cordestino De juntar flauta com pífanos, uma coisa mais clássica, jazzística Com instrumentos tradicionais, junto com acompanhamento de percussão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realmente eu descobri a música brasileira sem saber Anos atrás, eu criança, meu pai tocava violão E aí ele tocava umas coisas do Villa-Lobos Tinha tocando em casa uns discos do Baden Mas eu não sabia o que era Eu descobri bem mais tarde, pesquisando Que eu já conhecia algumas músicas Que eu já tinha ouvido em casa Então a música brasileira vem me acompanhando Está junto comigo desde que eu sou pequeno A CIDADE NO BRASIL Apesar de ter uma formação muito clássica Então muito, como fala, metódica Mas eu no meu trabalho Eu vou só pensando, cantando, testando Então não foi coletivo Essa fase dos arranjos Foi pra gravar o disco Selecionar o repertório Fazer os arranjos E eu cheguei Só eu e o Rabequeira e o Baxiço Que a gente ensaiou um pouco A gente chegou no estúdio e gravou Aí se tornou coletivo Aí a gente começa a trabalhar junto E a modificar as coisas Música Esse convite pro festival Nesse palco compacto Petrobras Pra mim foi uma grande surpresa Primeiro, em primeiro lugar De ser convidado num festival desse tamanho A gente que toca música instrumental Às vezes a gente fica um pouco fora Desses festivais grandes Com nomes famosos e tal Então já foi uma felicidade De alguém pensar no nosso trabalho Música 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 Obrigado, gente! Música Música